Felicidade, perseverança, amizade, esperança, amor, saúde, boas novas, prosperidade. Generosidade, liberdade, sucesso. O programa Viva a Vida deseja um feliz Natal e um próspero ano novo, que neste ano todos celebrem a vida. Gratidão pela audiência de todos. Esse é o melhor lugar. O tempo perdeu e vem de recomeçar.